Saudação especial! Mais uma vez, uma outra oportunidade de a gente estar aqui tirando alguma lição dos escritos de Eli White. Seguindo com o livro Só para Jovens, agora no capítulo 3, página 36, diz assim Não podemos ser desculpados diante de Deus se nos envolvemos em diversões que têm a tendência de nos incapacitar para o cumprimento fiel dos deveres comuns da vida, diminuindo assim nosso gosto pela contemplação de Deus e das coisas celestiais. A religião de Cristo é animadora e enobrecedora em sua influência. Está acima de tudo que se pareça com brincadeiras tolas, zombarias e conversas futas. Em todos os nossos períodos de recriação, podemos buscar na divina fonte de poder novo ânimo e força para que possamos ser mais bem-sucedidos em elevar a vida à pureza, à verdadeira bondade e à santidade. Em todo momento da nossa vida, irmão, a gente deve procurar honrar a Deus. Na questão das diversões, não é diferente. Hoje em dia tem muita coisa que é colocada para nós como passatempo, distrações e que tem aquele efeito estimulante daquela vontade de sempre querer mais e existe sempre o risco de isso nos incapacitar, como diz aqui o texto, e gerar uma perda de interesse nas coisas de Deus. A gente tem que saber diferenciar a diversão, que é muitas vezes egoísta, voltada só para o eu, para a satisfação própria, e da recriação, que é algo mais altruísta, mais voltado para o próximo e elevar a mente. Sempre olhar com cuidado, sabe? Às vezes uma coisa que parece que não tem problema, a gente não percebe por gostar muito daquilo, a gente acaba se envolvendo e vai tendo o tempo totalmente tomado. e só vive para aquilo. Fora que tenha questões também de que muitas vezes a gente não sabe lidar com um certo tipo de situação. Eu já passei por um momento que é ali um simples jogo de bola, entre irmãos de igreja, Adventista, de repente parecia que alguns ali estavam jogando a final da Copa do Mundo, disputando uma coisa muito importante, levava muito a sério, brigava, xingava, se desentendia, dava até briga. Então às vezes a gente, certos tipos de diversão, acaba gerando esse efeito. E muitos de nós não estamos preparados para lidar com isso. Se eu não consigo lidar, administrar, é melhor não fazer. E outro ponto também é que existem certos tipos de práticas que são tidas como divertimento, como esporte. Se a gente for parar para pensar, está sendo uma forma até de tentar Deus. A gente observa, por exemplo, alguns brinquedos de parte de diversão, que a pessoa está ali se expondo a perder a sua vida por nada. Simplesmente para sentir uma emoção ali de momento, uma descarga de adrenalina. E acho isso às vezes uma coisa normal, sem problema. Isso acontece com certos tipos de esporte também, que são um risco tremendo à vida de quem está ali praticando. Mas por conta do efeito que aquilo gera na nossa mente, o estímulo, às vezes passa despercebido e a gente continua fazendo, como se tivesse aprovação de Deus e muitas vezes não tem. Então, mais um texto para a gente pensar e refletir em todo momento da nossa vida. Inclusive na hora de se divertir, na hora de brincadeira, de um passatempo, de uma distração. A gente tem que procurar honrar a Deus. E se eu percebo que isso está tomando mais tempo da minha vida, e me impedindo de ter uma comunhão completa com Deus, eu devo estar aí buscando abandonar. Então, fica assim. Mais uma vez agradecido a todo mundo que tem acompanhado o canal, dando opinião, comentando, compartilhando. E se viu alguma coisa útil nesse comentário de hoje, deixe aí a opinião mais uma vez, compartilhe também, se viu que pode valer a pena. E Deus permitindo, numa outra oportunidade, a gente retorna.